Vai, Red Deck, sete o peso, sete o peso Ó, vamos começar daquele jeito E rola o cabo da BMW, taca a machaca é só reta Pelo no corte, pisante da mola, todo trajado de seta Jete no engate do Jeta, uma louca poeta que tá no volante Legalizando na blanche, tacando machado no lindo possante Batimos a pidas interessante, vai fazer um rasante bacana com o bonde Depois do nosso rolê, nós vai puxar pra goma lá de praia grande Chegando lá, tu vai ver meu Mustang, minha XJ, Vermeira, Sangue E minha L duzentas, batendo os falantes, tocando altos funk De chavo verde, nós canta, aperta na blanche pra nós ficar louco De uma louca da CF, queimando do boldo, no toque da bobo Quer vir pagar do louco, rolando do lado, querendo dar uns trago Vai fumar barro do morro, quequanto isso, nós fumo os cocô de louro Vai fumar barro do morro, quequanto isso, nós fumo os cocô de louro Vai fumar barro do morro, quequanto isso, manda chique cachorro Fogo na bomba e um drink desse lado, refletindo desde lá do passado Observando tudo que foi feito, pra chegar hoje fica enjoado Despertando interesse das bandidas, pousadona em tudo que eu faço Quem diria o menor venceu na vida? A resposta pra esses recalcados Os perreco, nós assaltou um banco, os menor, nós é exemplo pra vida Pra vizinha, nós é tudo bandido, pro playboy, nós é louco e terrorista Pros perreco, nós assaltou um banco, os menor, nós é exemplo pra vida Pros perreco, nós é tudo bandido, pros playboy, nós é louco e terrorista Nós filmar que tá na pista Nós somos do trio Maloca Ó, trio Maloca, é o Gull Mix, Legu da BR, Antiga STC Esse trio, máximo respeito, tá? Ó, ó, respeito a nós já foi E agora, cachorro? Mas é foda Mas é foda Pra que das rodas no chão, se uma roda tá bom, nós gostar de aventura Pra que habilitação, se os meninos é bom e os gambas não atura Oi, cachista é vermelha, sangue a dos F, por hora em sentido Batuba Esse sozinho pra praia, subir com a linda loira na garupa Pois é fovinho na altura, fica me olhando com cara de bunda Acelera e enrola o carro, fala o estribo deitando na curva Oi, a gata na minha garupa, fala no meu vidro, vai mais devagar Que ali na frente, antes da curva Oi, de quebrada tem logo um radar 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 Fica tranquila, gatona e segura Fiquei aqui o menino toque Pra anotar a minha placa Não vai passar nenhuma roda Que é só pra mostrar que nós é foda É só pra mostrar que nós é foda É só pra mostrar que nós é foda E para anotar a minha placa Não vai passar nenhuma roda É só pra mostrar que nós é foda É só pra mostrar que nós é foda É só pra mostrar que nós é foda É só pra mostrar que nós é foda